Nós somos a equipa que veio trazer o projeto INSATWISE. Este projeto é constituído por uma linha com duas sobremesas, de arroz doce e da letria. Isto porque nós não conseguíamos decidir qual das duas sobremesas escolher. Somos todos de sítios do país muito diferentes. Decidimos ir para a frente com as duas. Isto porquê? Porque nós queríamos inovar, mas sem esquecer a tradição, porque mesmo inovando, nós temos um portfólio tão grande de sobremesas e receitas portuguesas. Queremos continuar com esse portfólio, mas adaptar ao dia a dia no verbo. Cada vez temos menos tempo para cozinhar, por isso só fazia sentido então inovar nessa gama. Trouxemos então duas sobremesas, arroz doce e a letria, mas instantâneas, de uma forma muito mais rápida de preparar, com baixo teor calórico, alto teor em proteína, baixo teor em açúcares e baixo teor em gorduras. Também são requisitos dos consumidores atuais. E com isto quisemos trazer estas sobremesas e acreditamos que o prazer da tradição pode acontecer em qualquer momento e sem termos a culpa das calorias. E é isto, é inovar a tradição e inovar a sobremesa da avó e a sobremesa da mãe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí